Vai, Carla! Carla, dá um tchau aí! Rapalinha! Vocês tudo tá ligando safado! É só nós! Minha alimentação foi spring, puto! Todo mundo puto! Acabou a feira japonesa, não me ressaca! Eu tomei um pra caralho, viu? Estou muito... Juju, Juju! Juju tá bom, Juju tá bom! Juju tá bom! Vai acabar a bateria aqui, meu! Tá bom, tá bom, vai!